Caros amigos, sabemos que na vida, no futebol, no esporte, na política, na sociedade, seja lá onde for, tudo é dinâmico, tudo acontece muito rapidamente. E alguns fatos, quando começam a acontecer, eles apontam para um determinado local, para um determinado lugar, para uma determinada situação. Vamos examinar o ingresso e a saída de Ciro Simone, da vice-presidência médica do Grêmio. Ciro Simone sempre foi gremista, foi um conselheiro que não tinha uma atuação contínua nas reuniões do Conselho do Grêmio, enquanto político. Ele foi deputado estadual pelo PDT, foi secretário da Saúde, foi um homem muito atuante, prefeito de Osório, muito atuante na política partidária pelo PDT. Bem, ele no Grêmio não tinha toda esta atividade, não repetia até porque não havia tempo para fazer tudo de uma só vez. Depois ele deixou de ser deputado, deixou de ser secretário e passou a atuar na função administrativa do partido. Ele, por exemplo, agora assumirá a presidência do PDT numa negociação com Pompeu de Matos. Aquele conchavo político, aquele acerto. Olha, você administra os dois primeiros anos e eu administro os dois seguintes. Foi isso que ocorreu. Neste acerto e os dois primeiros anos do Ciro Simone, começam agora após a eleição municipal, que será coordenada no PDT pelo Pompeu de Matos, que é o presidente do partido, depois o Ciro Simone assume a presidência. Bem, o Romildo Bolzano, velho companheiro político, amigo de cidade, parceiro de churrasco, enfim, de tudo, irmão de Ciro Simone, teve uma dificuldade na área médica do Grêmio e recorreu a Ciro Simone, que é o médico, para que ele o ajudasse a resolver e trouxe o Ciro para a vice-presidência de médica do clube. Com a habilidade política que ele tem, muito semelhante à do próprio Romildo Bolzano, acalmou a situação, serenou, resolveu e agora ele sai para assumir ali adiante a presidência do PDT. Sai agora para que não se diga logo ali, não, ele aproveitou o Grêmio para ganhar espaço político, com o reconhecimento e depois retorna ao ninho antigo, que é a política partidária. Não, não foi por isso, ele fez, porque já há um projeto estabelecido há algum tempo, há algum tempo, e começa a se confirmar com esta sinalização. O Ciro Simone, ao assumir a presidência regional do PDT lá na frente, ele trabalhará para que Romildo Bolzano seja o candidato do partido ao governo do Estado. Como ele ajudou o Romildo, o Romildo não tem como dizer não para ele agora. E o partido exige que o Romildo seja candidato a governador em 2022, então é isso que acontece. Ciro Simone sai agora para coordenar, como presidente regional do PDT, a campanha de Romildo Bolzano Júnior ao governo do Estado do Rio Grande do Sul em 2022. Eu sei que dirão que não, que não é assim. Mas a primeira condição é uma frase antiga, para que seja candidato é necessário negá-la. Vocês vão lembrar que ali atrás, Pompeu de Matos disse, não, o nosso candidato ao governo será o Romildo Bolzano. Ele imediatamente disse o seguinte, este não é o momento para tratar desse assunto. Outras vezes o Romildo disse, eu não sou o candidato. Desta vez ele disse que não é o momento. Ele saberá equacionar os poucos meses que faltarão como presidente do Grêmio para administrar a sua campanha de forma intensa, porque ela hoje já existe. Ela hoje é assim, e é perfeitamente compreensível. Perfeitamente compreensível. Esta é a verdade sobre a saída de Ciro Simone, da vice-presidência médica do Grêmio. Assume a presidência regional do PDT e será o coordenador, o articulador da campanha de Romildo Bolzano ao governo do Estado em 2022. Os políticos são assim, alguns voltam mais rápido para o Ninho, outros demoram um pouco mais, mas retornam ao Ninho para fazer aquilo que também sabem fazer, como no futebol, com a mesma habilidade ou até com mais habilidade, com mais capacidade, com mais experiência no ramo. É isto. Vamos aguardar. Este é o projeto Romildo 2022. Um abraço.